Série Inédita Negócio Local. Eu sou Sandro Mingorance e eu espero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de, ali do ladinho, clicar no se inscrever no canal e, é claro, toque no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Então, vamos para a tela do PC. Vou entrar aqui no Google e vou colocar aqui, ó, supermercado. Então, ele vai pesquisar pela região, ou seja, aqui por Florianópolis. Já veio um anúncio aqui do Delivery Forte, eles vêm pela internet, Mercado Carrefour, e aqui veio algumas coisas aqui, ó, Mercado Santana, tem mais um aqui, ó, Divina Fruta e tal. Tem outros mercados aqui na região, tá? Olha aqui, ó, na região, ó, tem um monte de mercado Hiper Select, entre outros aí. E, é claro, sempre tem gente que não está aqui e você já viu passando pela rua. Obviamente, você vai nesse povo todo, né? Clicando aqui, ó, Mercado Santana, que já está até aqui, ó. Você tem ele aqui, o que você vai fazer? Você já vai logo no telefone dele, né? Ou se não, se for perto de ti, já vai logo nele. Ai, Sandrinho, mas eu não sei vender. Não precisa saber vender. Você vai fazer o seguinte, você já está no Google, meu amigo? Eu estou, tá? É que eu olhei lá e está faltando algum monte de informações aí, entendeu? E eu vejo que, assim, você tem alguns horários de pico, uma nota meio baixa, está em 4.1, tem gente falando alguma coisa errada aí do seu negócio. Olha aqui, ó, já estão te ameaçando. Isso não é legal. O que você vai fazer? Para você melhorar isso aqui, ó, você cola uma sulfite com um desconto de 5% em todos os produtos para quem avaliar no Google. Você acha que a pessoa vai avaliar você ruim? Mal? É claro que não. Ela vai avaliar bem. Aí você vai subir a nota, vai melhorar para você no Google o meu negócio. E você ajuda tudo isso a pessoa. Só que antes de falar tudo isso, obviamente, ou se você falar, a pessoa vai falar, eu não tenho tempo, você vai falar, não, eu cobro 100 reais, você pode fazer em 3 vezes no cartão, não vou te cobrar juros nem nada e tal. Pega lá, cria uma conta no PagSeguro ou no Mercado Pago, faz em 3 vezes no cartão e tá bom. Você ganhou 100zão ali. E aqui é muito, muito fácil de você regularizar isso. Você dá a ideia lá do sulfite com o QR Code aqui, pronto. Facílimo, facílimo. E outras coisas aqui, de repente, você pode dar uma melhorada, né? Fotos, ir lá no mercado tirar umas fotos e colocar aqui também. Faz aquele agrado, o importante é você ganhar uma grana. Pode criar um link tree para ele do mercado, se ele tiver uma rede no Instagram, já vai lá, dá um jeito no Arroma, que é a biografia do Instagram, e vai fazendo coisas e coisas e você vai ganhando uns trocos a mais. Ai, Sandrine, imagem, eu sou péssimo, não sei o que, existe o canva.com, já tenho aula aqui também, vou deixar os links aí abaixo. É tão simples, o importante é você querer ganhar dinheiro. Ai, Sandrine, eu não quero trabalhar. Então, beleza, fica sentado no sofá, vive de renda, vive de ar, de água, isso, não sei nem para que você está aqui assistindo o meu vídeo. Mas se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, pronto, continue assistindo meus vídeos. Essa ideia aqui é matadora. Ai, que Sandrine é muito simples, né? Tá bom, então. Deixa os outros aí, os amigos que estão assistindo esse vídeo, seus vizinhos, irem lá e fazerem no seu lugar e ganharem 100 reais e você ficar aí, ó, chupando o dedo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui, pois eu fui.